Olá, queridos alunos, queridas alunas! Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E aí, estão animados para mais uma aula? Espero que sim! Hoje vamos aprender um pouco sobre o gênero textual tirinha. Vamos conversar um pouco sobre esse texto que faz parte do nosso cotidiano. Relembrando um pouco, vocês sabem que o nosso dia a dia é permeado de textos. Existem textos para qualquer situação comunicativa. No nosso dia a dia, estamos produzindo textos constantemente. E um desses textos é a tirinha que faz parte do nosso dia a dia, tá bom? Por isso é bastante relevante a gente aprender um pouco sobre as suas características, também para ajudar na interpretação, assim como na produção textual. E aí, você lê tirinhas? Você costuma ler tirinhas? Em quais situações você faz uso dessa leitura? E as tirinhas e as histórias em quadrinhos, será que são a mesma coisa? Tem alguma diferença aí? As tirinhas, elas estão presentes em diversos jornais, sejam impressos ou digitais. Também encontramos as tirinhas em revistas, blogs e também nas redes sociais, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças existentes aí. É bastante parecido, né? Tem muita semelhança entre as histórias em quadrinhos e as tirinhas, porque ambas são aí, utilizamos quadrinhos, né? Utilizamos aí a linguagem não verbal, né? As imagens, os balões, também temos a presença da linguagem verbal com as palavras. Porém, as histórias em quadrinhos, elas são mais extensas. Geralmente, elas estão presentes lá no gibi. Quem aqui costuma ler gibi? Eu adoro colecionar gibi. E aí, encontramos as histórias em quadrinhos, presente, né? Nessas revistinhas. E são bastante extensas. Geralmente, aí, o enredo é bem maior do que a história em quadrinhos. Do que as tirinhas. Já as tirinhas, próprio nome fala, ó, tirinha, né? Algo mais singelo. Então, a tirinha, ela tem poucos quadrinhos. Poucos quadrinhos, mas que passa aquela mensagem. É suficiente para expressar, né? Transmitir aí uma mensagem. Como, por exemplo, nessa tirinha que eu trouxe, temos três quadrinhos que dá para a gente entender perfeitamente a mensagem. Vamos ver essa tirinha aqui da turma da Mônica, ó. Então, no primeiro quadrinho. O que você está fazendo? Plantando árvores, Mônica. A professora falou que árvores são importantes porque nos dão oxigênio, sombra. Aí vem a Magali, né? E dão frutos, né? Tem laranjeira, macieira, bananeira, goiaveira. Ai, só você, Magali. Então, quando a gente lê essa tirinha, a gente consegue ali criar significados. Primeiramente, por conta das nossas experiências, né? Todo mundo conhece a turma da Mônica, né? Todo mundo conhece a Magali. Então, a gente sabe que Magali é comilona. Então, é fato que plantar uma árvore é importante, mas para Magali é mais importante ainda por conta das frutas, né? Como ela gosta muito de comer, para ela é uma boa ali, está comendo uma maçã, uma banana, uma goiaba e outras frutas que vêm dessas árvores. Temos aqui mais dois exemplos de tirinha. Então, na tirinha lá de cima, ó, temos apenas um quadrinho, um retângulo, que foi suficiente para passar essa mensagem. Novamente, Magali ali cantando, né? Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E ela cantando lá do jeitinho dela e os amigos dela, pela expressão, né? Quando a gente observa ali a expressão do Cascão, do Cibolinha, da Mônica, a gente vê que talvez a Magali não esteja cantando tão bem. E aí a Mônica fala, ainda bem que ela só tem três, porque se ela tivesse muitos, imagine essa cantoria todinha no ouvido dos amigos. Já no quadrinho de baixo, na tirinha de baixo, temos três quadrinhos, ó. Se a gente observar, não tem nenhum balão, nenhuma palavra, mas a gente observa tudo o que acontece ali, a expressão os personagens, né? Os elementos, comunicativo. Então, no primeiro quadrinho vem Mônica, né? Com a sua rede ali, buscando um local para descansar e se depara com o homem ali, assassinando, podemos dizer, né? Cortando ali a árvore. E aí Mônica fica muito assustada, indignada e vê. A árvore lá traz coisas boas para a gente, né? Podemos descansar, relaxar ali embaixo da sua sombra. Então, se não tinha árvore, Mônica disse, então vai ele mesmo, já que ele cortou ali, tirou a árvore, então ele vai segurar a minha rede, não quero nem saber. Vamos lá. Então, ó, quais as diferenças que você observou nessas três tirinhas anteriores? Bom, essa primeira tirinha a gente percebe que ela é bem colorida, né? Bastante colorida, três quadrinhos. A segunda, como já dito, tem apenas um elemento ali, uma ação só, mas que também passou a mensagem. E na última, não temos a presença da linguagem verbal, ou seja, não utilizou-se palavras. Então, as tirinhas também podem ter essas características diferentes, uma das outras. Em relação ao gênero tirinha, a sinal é a alternativa correta. Então, na letra A diz, uma tirinha não pode ser desenhada em preto e branco. É verdade essa informação? Claro que não, né? A tirinha, ela pode ser bastante colorida também, ela pode estar em preto e branco, isso não influencia em nada. A letra B diz, uma tirinha deve apresentar balões de falas e pensamentos. nem sempre, como a gente viu, né? Não é uma característica forte que tem que estar presente, não. A tirinha pode passar uma mensagem sem ter necessariamente a presença de falas, certo? Uma tirinha precisa ter linguagem verbal. Também nem sempre pode ter ou não. A tirinha, ela é muito rica aí nas imagens, né? Na leitura das imagens, nas expressões corporais, nas expressões faciais dos personagens. Por fim, uma tirinha tem que ser composta de ao menos um quadrinho. Aí sim, essa alternativa está corretíssima, porque pra ser tirinha tem que ter pelo menos um quadrinho com sentido ali, né? Com a produção de sentido, com o significado. Então, é exatamente a letra D. Então, se por acaso na tirinha tiver a presença de balões, ou quando você for construir, né? Um gênero textual tirinha e quiser utilizar balões, temos aqui alguns exemplos que você pode utilizar, tanto nas tirinhas, quanto nas histórias em quadrinhos. Então, o primeiro, ele indica, quando ele vem assim todo lisinho, a fala do personagem. Quando ele vem assim, cheio de tracinho, é o cochicho. Lembra lá da tirinha que a Mônica estava falando pra Cibolinha? Ainda bem que ela só tem três. Ali ela estava cochichando. Então, aí a gente utiliza esse balão com esses tracinhos. Temos também o balão que representa o pensamento do personagem. Esse outro é o grito do personagem. Esse, com várias direções, é a fala de mais de um personagem. Quando no balão tem uma lâmpada, significa que o personagem teve uma ideia. Quando tem esse ponto de interrogação, o personagem está com dúvidas. Quando tem uma exclamação, ele está admirado. Se tiver reticências, ele não consegue se expressar. Três pontinhos, ele está ali, não sabe o que dizer. E, quando tem um balãozinho se derretendo assim, o personagem está choroso, triste. E quando no balão tem a presença ali de algumas notas musicais, o personagem está cantando. Se o balão estiver todo preto, o personagem está zangado. É muito importante que a gente conheça esses tipos de balões, para que nos ajude, né? Na hora de compreender ali o nosso texto. Trouxe mais uma tirinha para vocês aqui, novamente, da turma da Mônica. Como eu disse, eu gosto muito desses personagens. Então, no primeiro quadrinho, vamos ver essas perguntas. Quem são os personagens que aparecem nessa tirinha? Então, temos a Mônica, temos Cibolinha e temos o Papai Noel. E qual foi o presente que o Papai Noel deixou para a Mônica? A Mônica estava lá dormindo, já pensando, sonhando em ganhar um coelhinho. O Papai Noel foi e colocou lá. E Cibolinha, por que foi que ela estava tão feliz em seu sonho? Quem conhece também essa história, sabe que Cibolinha gosta de implicar com a Mônica, que é uma beleza, não é? Então, ele estava ali feliz, porque ele estava irritando a Mônica. E aí, qual foi o presente que o Papai Noel deixou para a Cibolinha? No último quadrinho, a gente vê uma maletinha ali, de primeiros socorros. E Cibolinha do Santo acordou, já ficou assustado. Por quê? Ele sabia que ia mexendo com a Mônica, a Mônica ia ficar brava com ele, né? E pelo que a gente conhece da Mônica, ela não ia deixar isso barato. Então, vamos lá. Vamos praticar mais um pouco agora com o texto. Ele diz assim. Os idiomas e suas regras são coisas vivas, que vão se modificando de maneira dinâmica, de acordo com o momento em que a sociedade vive. Um exemplo disso é a adoção do termo maratonar, quando os telespectadores podem assistir a vários ou a todos os episódios de uma série de uma só vez. Contudo, ao que parece, a plataforma Netflix não quer mais estar associada nessa palavra maratona de séries. A maior razão seria a tendência atual que as gigantes da tecnologia têm seguido para evitar o consumo excessivo e melhorar a saúde dos usuários. Temos aí esse texto 1. E o texto 2, temos aí uma tirinha, ó. Que diz, no primeiro quadrinho, a netinha está lá. Acabei de maratonar uma série, vó. E ela toda orgulhosa, porque tinha conseguido assistir diversos filmes, terminando ali, concluindo aquela série, tinha atingido o seu objetivo. E aí a vó dela, maratonou. Sou do tempo em que maratona significava prova de resistência e esforço físico. E não ficar o dia todo no sofá vendo TV. Então, assim, voltando lá no texto, a gente percebe, né, que a Netflix não quer mais estar associando, assistir continuamente diversas séries com essa palavra maratona. Porque dá a impressão que as pessoas ficam ali sedentárias, né. Muito tempo na frente da televisão, só assistindo, assistindo, assistindo. Enquanto que maratona, segundo a vó ali, ó, não é bem isso, né. Maratona é uma prova de resistência, é um esforço físico, ou seja, se você ficar o tempo todo além da televisão, isso não é grande esforço aí na visão da vó. Então, vamos pensar um pouco aqui, ó. Embora os dois textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, É possível afirmar que o texto 2, né, o da tirinha, ele retoma aspectos apresentados no texto 1, por quê? Ele esclarece o significado do neologismo maratonar como esforço físico exaustivo derivado de maratona? Neologismo, gente, é quando a gente cria uma palavra nova ali naquela situação. A letra B diz O oposto, né, então, justamente essa letra D é a opção correta. Trouxe mais uma tirinha aqui pra vocês, ó, quatro quadrinhos de Marfalda, ela é excelente. Então, o efeito de um bom foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar aqui o pai de Marfalda. Bom, depois a gente vê as opções. Vamos analisar aqui essa tirinha. Então, no primeiro quadrinho, o Marfalda está ali brincando, seu pai chega, se aproxima da estante e vai pegar um livro. E aí, ele pega o dicionário, dá uma olhadinha ali no verbete, provavelmente encontrou, viu o que significa e guardou novamente. E isso chamou a atenção da menina, que falou, desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Então, ó, esse efeito de humor, né, que a gente percebe, ele foi, ele revelou, o autor ele utilizou pra mostrar que o pai de Marfalda revelou desinteresse na leitura do dicionário. Ele tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa. Então, a opção correta é justamente essa, né, queria consultar o dicionário para criar uma dúvida e não ler o livro como sua filha pensava. E demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, de fato, que decepcionou muito sua filha. Então, a opção correta é justamente essa, né, queria consultar o dicionário para criar uma dúvida e não ler o livro como sua filha pensava. Então, o Marfalda aí, ela não conhecia ainda esse dicionário, não sabia a sua função, para que servia, certo? E vamos continuar praticando. Lembra daquela tirinha da Mônica? Agora vocês vão transformar essa tirinha abaixo em exemplo de uma linguagem mista. A linguagem mista é aquela linguagem que tem a presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Essa que vocês estão vendo tem apenas a presença da linguagem não verbal, não temos palavras nenhuma. Só que você vai transformar numa linguagem mista, utilizando aí, você pode colocar balões, colocar falas. Você pode, no primeiro quadrinho, o que será que a Mônica pode estar pensando ali? Ela está mostrando, né, que está bastante animada. Então, você pode recriar essa tirinha. Você pode escrever um texto, uma narrativa, né, um conto, ou você pode continuar essa história em quadrinhos. Ou, apenas ainda nesses três, ainda na tirinha, você pode acrescentar esses elementos. Então, fica esse desafio para que vocês possam praticar a linguagem cada vez mais. Outra proposta de produção para vocês é a seguinte. Então, observa a tirinha abaixo e produz um conto bem caprichado, tá? Então, temos aqui a Magali novamente ali, ó. Está regando a plantinha e já pensando, né, nas frutas que ela pode comer no futuro. Então, por isso ela está cuidando com muito carinho para que esse momento aconteça logo. Esse bolinho também está ali regando, todo cuidadoso, já pensando, porque ela adora brincar, se divertir. Querendo já fazer um balão ali, para se balançar e aproveitar. Já Cascão, como a gente conhece bem esse menino, ele não gosta de tomar banho, não gosta de água, não gosta de nada. Então, ele ficou ali pensando, ó. Ah, vou proteger o meu amigo cacto, não vou colocar um pingo de água nele. E quando chover, eu venho e protejo ele com o meu guarda-chuva. Então, aí, vocês vão pensar um pouquinho, refletir para transformar essa história aí num conto, certo? Num conto escrito ou num conto falado, oral, como eu acabei de fazer, descrevendo cada quadrinho desse, tá bom? E assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar lá nas redes sociais, que eu estou disponível para ajudar todos vocês. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus